Notícias Interativa. Oferecimento Ativa Telecom. O melhor da fibra ótica residencial e comercial. Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom. Inquerente Ribeirão Cascalheira. Ativa Telecom. Bom dia. A gente sabe que além dos projetos, investimentos residenciais, também tem alguns projetos, né, aí a longo prazo, comerciais. Eu vou repetir agora a mesma pergunta que eu te fiz na nossa primeira entrevista, no lançamento, juntamente com o Leonardo, no ano passado. O porquê de investir em Querência? Querência foi uma escolha... Querência aconteceu há 10 anos atrás, mais ou menos, quase acidental. Um casal de amigos chamou pra... me convidou que eu tinha que ver o preço do combustível aqui. Diz que a margem era muito atrativa, eu trabalho com postos também. Eu falei, tá bom, eu vou visitar. E eu cheguei pra visitar, era feriado. E eu achei que já tinha uma quantidade significativa do comércio que ele falou. Não tinha quase ninguém na cidade, mas tinha muita construção sendo feita. Tinha material de construção na porta de toda casa. Existiam casas de tábuas ainda. A gente via que aquilo ia virar, né, ia tudo virar. Então, é uma terra muito promissora e vocês têm o ouro verde aqui, né, que é a soja. Então, isso é renovável, isso não acaba nunca. Então, a tendência é que grandes indústrias, faculdades, tudo vai vir pra cá. Vocês têm um prefeito que é uma pessoa maravilhosa, que trabalha, né, por querência, de uma maneira de portas abertas. Querência, ela não fecha a porta pra ninguém, ela abre, ela recebe. O povo de querência, ele recebe muito bem, né, e existe aqui um ciclo de prosperidade, é onde tudo gira. E aí foi uma escolha de vida, de fizemos querência como uma de nossas profissões. Não foi só um local pra passar e ganhar dinheiro. E aí o Leonardo, um cara muito empreendedor, sentei com ele, apresentei os projetos pra ele. Ele viu muito sentido, gostou muito, e aí por isso querência. E aí uma coisa vai puxando a outra, vai acontecendo, né, quando você fala do comercial, nós temos uma nova cidade comercial. Nós temos um projeto aí agora saindo do forno, que ele é um, como se fosse uma nova querência comercial. Temos de Aliponto pra cima lá, um local onde o empresário não vai precisar, se você tem lá duas mil empresas em comércio, não precisa cada um ter um segurança. Nós vamos ter segurança e monitoramento praquilo, pra fazer de todo mundo. Então esse projeto, ele é fantástico, tá? Ele é um novo centro comercial aí que a gente vai apresentar. E temos um projeto também de um resort, que vocês estão a uma distância significativa, né, de lazer. E vocês vão ter resort aqui com ípica, pista de motocross, pista pra jipcross, caminhada, esportes náuticos, bar náutico, flutuante, tudo isso aí. Tem coisas fantásticas chegando aí. 20 anos é pouco pra gente. 20 anos é pouco pra gente.